A equipe do Esquadrão Águia apreendeu mais uma vez esse adolescente no bairro Baixada, em 13 dela do Vale. E segundo informações, ele é suspeito de cometer vários assaltos, tanto em pedreiras como em 13 dela, principalmente a aparelhos celulares. Eu vou conversar com o comandante Major Ricardo, que vai falar mais uma vez a respeito da apreensão desse adolescente que já foi entregue para os cuidados da Polícia Civil. Major, é um adolescente que há muito tempo vem dando trabalho para a sociedade e principalmente para a Polícia Militar. É, com certeza. Tinha sido internado há pouco tempo, em operação da Polícia Militar nós conseguimos fazer a apreensão dele, flagrante de delito. Foi para o centro de ressocialização, voltou, mas no dia que voltou, segundo informações, já cometeu o delito e vem cometendo alguns delitos na cidade. Ele, mais uns três que andam com ele, andam se revezando em motocicletas. O Esquadrão Águia está nas ruas para tentar efetuar a prisão desses semelhantes ou então a apreensão se forem menores. Então, ontem nós conseguimos. Quero agradecer aqui à Polícia Civil, as pessoas que tiveram coragem de vir à Delegacia de Polícia registrar a ocorrência, que isso é necessário para ajudar a Polícia Militar. Eu falo várias vezes que não adianta estar só falando em WhatsApp, porque aquilo não vai resolver. Nós temos que vir até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência. Nós temos que vir até o Quartel da Polícia Militar e informar a Polícia Militar para que possa fazer as diligências necessárias. Então, essas pessoas que vieram até a Delegacia de Polícia, nós fizemos aí, colhemos informações na hora que aconteceu esses delitos. Então, ali bateu o biotipo, a forma, o modo desoperante de como ele opera. Foi até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência e conseguimos aí o mandado de prisão. E quero agradecer à Polícia Civil em nome dos delegados, do Dr. Diego, do Dr. Pérez, do Dr. Jânio, do Dr. Silvana, e também a Justiça que também colaborou. Então, ele foi apreendido através de mandado de internação, mandado de apreensão. Então, vamos conseguir tirar de circulação mais um período. Agora, é claro, vai para ser internado e volta comete o delito novamente. Segundo a informação, já está ficando maior de idade. Então, agora as coisas vão piorar para cima dele. E avisando aos outros que estão cometendo o mesmo delito. O esquadrão está nas ruas, a Polícia Militar está fazendo operações. Agora, é claro, o cidadão sai para cometer, já com o intuito de cometer o delito. Nós temos uma cidade que tem uma efervescência grande, é uma cidade que ainda é mais pequena. E o cara quiser roubar um selar, sai, ele vai conseguir roubar um selar. Todo mundo tem, no mínimo, um selar no bolso. Mas nós estamos intensificando. Diminuímos e muito as ocorrências de roubo de selar, de roubo a pessoa, na cidade de Pedreza de Zé do Vale.